Chegamos a 2 milhões de views! Aêêê! Uhuuu! Esse mês foi especial pra gente A gente chegou a 2 milhões de views E a 50 mil inscritos Foi um número bem emblemático Considerando que a gente chegou a 1 milhão Faz 3, 4 meses? Faz 3 meses que a gente fez 1 milhão A gente já tá no segundo 1 milhão aqui A gente fica muito feliz Eu gosto desse momento que a gente rasga a seda pro público A gente fala assim, vocês são especiais A gente adora o carinho da torcida O que eu acho mais importante disso É que as coisas estão funcionando Estamos testando os formatos novos O feedback da galera tá sendo muito legal É, cara, se você gosta dos vídeos Comenta, se você não gosta, comenta também Pede pauta pra gente, tem uma galera Pedindo uma porrada de pauta já, pedindo uma porrada de vídeo E a gente tá fazendo muita coisa Baseado nas pautas que as pessoas estão mandando A gente às vezes não consegue seguir todo mundo Um cara queria a gente tivesse um vídeo sobre assexualidade Ah, eu tô estudando Tô estudando pra ver se um dia a gente consegue É, só pra ver se eu passo A gente tenta entender o que vocês querem Dar uma lida, a gente conversa bastante Então quanto mais vocês pedem pra gente, mais a gente entende o que vocês querem A gente sempre pede muito Deixa o seu like no vídeo se você gosta Ajuda bastante a gente Indique pra um amigo seu Pro inimigo, pra uma amiga, pra uma namorada É, ó, um vídeo legal que eu acho legal pra você mostrar pra um amigo O vídeo da depressão é muito legal É um vídeo muito bacana, a gente fez com muito carinho Outro muito bacana que a gente fez Foi o como tirar a virgindade de uma menina Gosto muito desse vídeo Porque a gente vai ver a pergunta de um leitor Dicas de como se vestir, meu, acho que são dicas pontuais Pra você usar no dia a dia É, e qual outro a gente fez legal? Tem também um vídeo que a gente fez com a Tati Do acidez finina É muito legal, se você quiser indicar pra mim Se a gente indica esses vídeos, eles vão estar aqui embaixo Na descrição, a gente fica muito feliz A gente vai continuar trabalhando, a gente agora tá com um vídeo Praticamente todos os dias Menos de domingo, que domingo é dia de jogo O dia de tomar de boa? Não, domingo é macarronada e via futebol, né Não tem vídeo, não tem vídeo E o jogo do Juve? A gente acorda 11 da manhã caindo o jogo do Juventus E é isso, a gente queria agradecer, muito obrigado A gente fica muito feliz pelo carinho de vocês Segue a gente também nas redes sociais, cara A gente tá em todas as redes, a gente tá no Facebook Chama Manual do Homem Moderno A gente tá no Instagram, no arroba BlogMHM Tá no Snapchat as vezes No arroba BlogMHM Onde mais a gente tá? Tem o Twitter, arroba BlogMHM A gente tem um site, que é que Começou tudo isso, né? É, que é o Manual do Homem Moderno .com.br A gente espera vocês por lá E aqui também E valeu A gente se vê nos próximos Pra gente gravar quando A gente gravar quando fizer 100 mil inscritos Ou 10 milhões de views Fechou? Com desafio? Dessa vez não vai ter desafio Mas a gente tá preparando uma surpresa especial Pra comemorar os 2 milhões, tá? Valeu Tchau Tchau Tchau